Música São 13 horas e 4 minutos, eu estava ouvindo um barulho de helicóptero e falei, será que é aqui? Porque as vezes tem assalto e a polícia fica com aquele helicóptero procurando e tal, tal, tal. Não era, era o helicóptero que trouxe o professor Caride. Já pousou no nosso heliporto, ou heliponto. E nós vamos atender, Caride, um abração, espera que você ia falar aqui, só vou matar o assunto Santos aqui, porque o Santos jogou com uma plateia zero contra o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Fausto, quero ouvir. Você jogou como se estivesse na vila. É porque o público é pequeno, tá? Aí você foi maldoso, você defende tanto a vila Belmiro. Fala, meu caro, Fausto Favara. Ô, Wanderlei, ontem pareceu muito um jogo treino entre Santos e Vasco da Gama. Para o Santos um placar excepcional, voltar com um empate de zero a zero e um pontinho aí, garantindo o Santos na terceira posição do Campeonato Brasileiro, mas é algo que me assusta, porque um time que está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, até agora não apresentou um grande futebol. e acabou na vice-liderança no ano passado, apresentando o melhor futebol do Brasil, né? Com um jogo legal de se ver, um jogo interessante de se ver. E até agora, esse jogo não aconteceu em 2017. Vamos torcer para que o Santos possa evoluir, não contou com jogadores importantes, Renato, Vitor Ferraz, Zeca, jogadores que fazem a diferença, mas o placar foi excepcional. O jogo foi horroroso, mas um placar muito bom para o time do Santos, que trouxe um pontinho. Perfeito. Fausto Favara, nós vamos para um rápido intervalo. Antes, eu vou só dar um abração aqui em nome de toda a equipe de esportes da PAN, dos ouvintes. Nós vamos aproveitar bem a presença do Carilho, fazendo uma bateria de perguntas, como fazemos sempre quando recebemos nossos convidados importantes, como é o caso do Carilho. Obrigado pela gentileza, pela presença, é bom tê-lo aqui, professor. Eu que agradeço a oportunidade, né? Vamos conversar bastante hoje. Legal. Você está tranquilo, bacana, lá na liderança. Nós tivemos uma crise fortíssima no último sábado, porque o time não passou pelo Atlético Paranaense. Ah, não ganhou? Não ganhou. E para muita gente foi uma tropeção. Mas nós vamos falar sobre isso. Quantos pontos na frente que está, André? Oito pontos. Oito pontos. Oito pontos em relação ao Grêmio, segundo colocado. Em relação ao Grêmio, segundo colocado. Então nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar com o técnico Fábio Carilli, do Corinthians, que está aqui e liderando o Campeonato Brasileiro. Voltamos já. Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28 70 9707. 11 28 70 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan. Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligando na cidade. Com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade. Ambo, o semáforo da minha rua vive quebrado. Estou há três meses sem o meu remédio. A linha do metrô que eu pego sempre dá problema. O ônibus que eu ando está pior que carroça. Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 9 31 17 0620. 9 31 17 0620. Ligando na cidade. De segunda a sexta, às 11 e meia da manhã. Aqui na Jovem Pan. No próximo nível, problemas viram oportunidades. Evoluir é rotina. Estar em todo lugar é possível. A inteligência é artificial e cada vez mais humana. No próximo nível, inovar não é só um verbo. O complexo é simples e o simples é genial. O próximo nível é movido a Embratel. Embratel, sua empresa no próximo nível. Seguimos com o nosso esporte em discussão. O professor Carilli disse assim, casa cheia, que é na pressão. Falei, como lá no Arena. 40 mil pessoas empurrando o time. Não é brincadeira. Então vamos começar. Vamos aproveitar o tempo, contando com a colaboração de todos os companheiros. Vamos aproveitar o tempo para falar com o professor Carilli. Aproveitando essa bateria de perguntas. O André Ranieri começa. Ele respira a Corinthians. Ele vai fazer a sua primeira... Ah, Corinthians é uma... A voz é um pouco diferente. A sua pergunta sempre sucinta. Vocês conhecem. André Ranieri, começando a conversar com o professor Carilli. Carilli, primeiro obrigado por aceitar o convite. Participar do esporte em discussão. Parabéns também pelo belo trabalho que você vem fazendo. Os números mostram que de fato é um trabalho muito bom. E quem acompanha o seu trabalho no dia a dia no CT do Corinthians também sabe disso. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é em relação... Depois do jogo do empate contra o Atlético Paranaense, o Corinthians até divulgou nas redes sociais o vídeo da preeleção, do pós-jogo. E a impressão que dá é o seguinte. Não colocávamos tanta fé no Corinthians no início da temporada. E por mais que os jogadores neguem, assim, o Carilli, por exemplo, não é técnico para o Corinthians. O Jô não vai dar certo. O fulano, o Corinthians vai ser rebaixado. Depois começou a história da quarta força. Eu não digo assim, é uma raiva, mas tem certa mágoa em relação à imprensa, principalmente do início da temporada, as análises de início de temporada? Muito obrigado, André. Foi sendo um prazer mesmo estar aqui com vocês. Mágoa nenhuma. A gente encarou isso com muita naturalidade. Não levei isso em nenhum momento para a preeleção, para reuniões. Porque tinha muitos jogadores que eu não conhecia e não sabia como é que esses atletas iam receber. Se ia ser melhor ou pior falar sobre isso. Então, a gente foi para o campo, dia a dia, com muito trabalho e treinamento. E não abalou em nada, não. E a equipe mostrou uma maturidade muito grande em cima de tudo que foi falado. Fausto Favara. Carilli, um prazer estar contigo aqui. Parabéns pelo seu trabalho no Corinthians. Um trabalho realmente excepcional. De tirar o chapéu e tomar que você tenha uma carreira de muito sucesso. E está apenas começando nessa carreira de treinador, efetivamente. Eu critiquei muito o Romero e eu acho que muita gente criticou o Romero. E sabemos da qualidade dele. Mas ele está evoluindo cada vez mais. Eu queria que você falasse da importância dele para o grupo. E da importância dele principalmente dentro de campo. Tem críticas que elas são construtivas. E tem algumas outras que são um pouquinho maldosa. Parte até para o lado do ser humano e não do atleta. Sabemos muito bem o que o Romero pode nos dar. Essa entrega, essa cumprir função. Tem qualidade para armar também. A gente precisa ficar lembrando de gols aqui rapidamente. O primeiro gol contra a Ponte em Campinas foi uma jogada. Que ele faz o passe no Jô e o Jô no Rodriguinho. Os dois lanças agora contra o Palmeiras na quarta-feira. A participação dele. Está crescendo muito. Tem muito mais para evoluir. E um fundamento que ainda vai aparecer, que não apareceu tanto, é o da finalização. Ele finaliza bem. Os trabalhos ali a gente está vendo. Está jogando um pouquinho longe da área. Dessa zona central de finalização. Mas um pouquinho ele vai começar a preencher melhor. E a gente vai ver ele finalizar muito bem também. Além da China, você recebeu proposta de alguma outra equipe? Não. Foi na semana do jogo contra o Grêmio. Uma pessoa me procurou querendo me encontrar. Veio até São Paulo. Encontramos lá no Tatuapé, lá em frente ao Serete, no hotel. Fiquei com eles por volta de 20 minutos. É claro que antes de encontrar, procurei saber quem é. Foi uma conversa que durou por volta de 20 minutos. Que eu cortei na hora. Que ele veio com uma proposta para sair agora. E no momento eu já cortei. Mas a única coisa que apareceu até agora, o início de conversa. Não sei que clube que é. Só sei que era para a China. Foi essa com esse rapaz que veio, mas sem chance nenhuma de sair do Corinthians. Não falo isso de coração mesmo e por gratidão. Só saio do Corinthians mesmo o dia que me mandar embora. Pode vir o caminhão de dinheiro, eu não saio. É um sonho estar trabalhando numa equipe desse tamanho no Brasil. E vou desfrutar desse sonho até o fim. Nilson César, a sua pergunta ao professor Carilli. Bom, primeiro eu quero dizer para o Carilli que eu não dava um dólar furado por você. Nada. Hoje eu acho você o melhor técnico em atividade do Brasil. Quer dizer, eu estava tremendamente enganado. Eu achava, ah, esse rapaz vai tomar três cacetadas no começo do ano e vamos mandar ele embora. Vamos dar um pé na bunda. Como todo mundo faz. Como todo clube faz. Lamentavelmente. E eu fiquei muito curioso com uma declaração sua, depois de um jogo lá na arena, num fim de jogo nosso. Você falou, ah, está surpreendendo até a mim. Eu não pensei que a coisa ia tão bem, principalmente no setor defensivo. Acho que o André que perguntou para ele. E eu não pensei, esse negócio aqui é uma surpresa para mim. Qual é o segredo? Conta um pouco dessa história que eu vi na Gazeta, você dando uma entrevista aqui para o Flávio e para o Vanderlei. Que vocês treinam por setores e você tem essa paixão por treinar a defesa. Conta um pouco sobre isso e parabéns por ter queimado a minha língua e por você estar fazendo esse trabalho espetacular que vem fazendo. Obrigado. Eu também sabia que se o início não fosse bom, eu não ia ficar. Por isso joguei por poucas bolas. Joguei por poucas bolas mesmo. Armei o sistema defensivo, forte com a participação de todos e depois com os resultados ia ser mais fácil trabalhar a parte ofensiva. E hoje eu acho que a gente é o segundo melhor ataque. É, o segundo melhor ataque. É porque o Grêmio marcou dois gols, isso aí. Continuando com uma marcação muito forte, sete gols tomados em 14 jogos. E produzindo muito mais para crescer na parte ofensiva. Também sabia. Já há oito anos dentro do Corinthians eu sei, por tudo que foi falado, que resultados ruins no início não iam ser bom para ninguém. E joguei. Joguei como time pequeno? Sim. Joguei para não perder? Sim. Contra quem? São Bento? Sim. Respeitando todas as equipes. Ganhou porque roubaram o pênalti nosso. Você não vai falar logo do São Bento. Roubaram o pênalti nosso, senão não tinha dói. Não tinha dói, não tinha dói roubado. O jogo se enrugou, uma vergonha. Falei de São Bento que foi o primeiro jogo. Depois respeitando muito o trabalho do Fernando Diniz, do Aldaques, jogando lá também, marcando. Que é um time chato de jogar contra esse time do Fernando Diniz. Então foi isso mesmo que a gente implantou desde o início. Tem um resultado acima do esperado. Acima do esperado mesmo. Acho que são 25 jogos no ano sem tomar um gol. Impressionante. Ou 24, não sei. Quer dizer, são números assim que me assustam sim. Esperava que ia ser bem legal, mas está demais, né? Graças a Deus. Que continue assim. Desculpa, qual que foi a outra pergunta? Não, era isso. O segredo dessa divisão de trabalho de vocês. Como é gostoso bater no somente, ele queria saber. É. É uma apetada. E aí? Já respondeu, né? Não, divisão de trabalho. Como é que é? Você na defesa? Essa questão da paixão. Eu sou apaixonado por tudo dentro do campo, na verdade, né? Mas como o Tite, desde 2011, deixou essa parte defensiva, claro que monitorado por ele, para que eu tomasse conta. Então até hoje eu gosto mesmo de organizar essa linha, coberturas, a hora de sair para pressionar, na hora de baixar a linha, correr para trás, que nós chamamos lá, né? Eu gosto demais, sim, disso que eu faço, mas sou apaixonado por tudo. Mas como eu já tenho mais, assim, as manhas de como organizar isso, eu deixo a parte ofensiva para os outros auxiliares. Outro número surpreendente é o aproveitamento fora de casa. 72% fora de casa é o aproveitamento do Corinthians. Márcio Espípulo, a sua pergunta, professor Carilli. O Carilli, a gente sabe que o que o dirigente de futebol fala, a gente não escreve, né? Porque eles falam uma coisa hoje e amanhã eles mudam, né? No ano passado, nessa transição, Cristóvão, Carilli, Oswaldo, nesse meio termo, quando você assumiu, a gente ouviu do Roberto de Andrade que você seria o técnico do Corinthians, que o Corinthians não mudaria. Alguns dias depois, o Corinthians contratou o Oswaldo de Oliveira. Ele não fez um bom trabalho, foi demitido e tal, e você foi anunciado como técnico nessa transição e virou o ano como técnico do Corinthians e está aí até hoje fazendo um grande trabalho. Quando você assumiu nesse ano, iniciando o trabalho do Corinthians, você também começou o trabalho com esse pé atrás? Ó, eu vou iniciar a temporada como técnico do Corinthians, mas há poucos meses aconteceu isso comigo, então vamos com calma que não dá para acreditar muito no que esses caras falam. É, se você lembrar bem, era para ser técnico até dezembro, né? Tinha um tempo determinado para virar o ano com outro profissional. E a chegada de um outro profissional, é claro que eu não participei do nome, que foi a do Oswaldo, eu fui um dos que deu a ideia para o presidente. Presidente, já que tem a ideia de trazer um novo profissional para 2017, traz agora, que faltavam um mês e pouco, 40 dias para terminar o campeonato, para ele olhar o grupo e em cima disso, ele pediu os reforços que ele acha que é necessário para o ano que vem, do que ele chegar em janeiro e ter que começar tudo. Então eu participei disso e falei, já que você tem a ideia de trazer um novo profissional para 2017, que trago o quanto antes. E assim ele fez em trazer o Oswaldo naquele período. Flávio Prado, a sua pergunta é ao professor Carilho. Olha, nós queremos agradecer de cara a todos vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br, jp.com.br, barra esportejp. Se você não se inscreveu, se inscreva, é bom ter você ao nosso lado. Você nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas e pelos nossos aplicativos. Flávio Prado. Carilho, o que mudou na sua vida? Como era e como está? Tudo. Desde o dia 22 de dezembro, que eu já voltei de férias para Sertãozinho, já não conseguindo andar na rua e depois com esse começo maravilhoso, com o título, cada vez mais o carinho dos torcedores e o legal, não só torcedores do Corinthians, torcedores de outras equipes e parando e dando um abraço e parabenizando, está muito legal. Muito, Flávio. Como é que tem sido para você isso? Bem legal. Sou bem tranquilo e ciente de tudo. Acompanhei o Tite durante cinco anos e meio, ia para todos os lugares com ele, então já sei também como se comportar nesses momentos, eu aprendi também isso. Então está muito legal mesmo. Eu gosto, de vez em quando eu ainda vou no shopping, perto de onde eu moro lá. Claro que com o buné, com o buné zero, mas eu tenho feito muitas vezes o buné não consegue disfarçar. Mas está bem legal, cara. Bem legal mesmo. Vampeta. É, isso é verdade mesmo. Porque quando eu cheguei no Corinthians, apresentado, ainda tocava aquela sirene, né, nas apresentações. E eu me apresento com, nada mais, nada menos com Marcelino e com Gamarra. E eu terceiro ali, né. Aí eu falei assim, se der certo aqui, eu quero ser igual aos caras. Você vai comendo pela beirada, o cara tem oito anos de Corinthians, trabalhou com o Tite, Mano, Oswaldo, Cristóvão. Quero saber que a ficha, às vezes, é difícil de cair. Quando cai, eu digo, peraí, agora eu estou no nível do Marcelinho, estou no nível do Rincón, do Gamarra, agora eu sou vampeta. Então, tenho que tocar minha própria música, né. No começo eu cheguei na banda quietinho. Depois a banda foi fazendo sucesso, eu gostei e peguei o ritmo dos caras. Quero saber se você já se considera assim, ó, você é campeão paulista, fora os outros títulos, ao longo desses oito anos. Mas como treinador, é seu primeiro título, campeão paulista, né, do Corinthians, está liderando o Campeonato Brasileiro. Se você já se considera assim, ó, eu sou o Cariri, que sou funcionário do Corinthians, mas agora eu sou o treinador, como o Roberto mesmo falou. Ele já não é mais funcionário do clube. Funcionário do clube, quando eu falo assim, é o interino, sai, vem, entra o Cariri. Ele é treinador do Corinthians, se não der certo é área, e já pensa em montar sua própria comissão técnica, porque a gente tem que respeitar mesmo aí, ó, o Thali e o Tite na tela, o Abel Braga, o Luxemburgo, né, mas a gente torce também pelos novos que estão surgindo, por causa do Eduardo Batista, do próprio Roger, do próprio Jair Ventura, né, que está lá. E você aí, liderando o Campeonato Brasileiro, campeão paulista, ainda está na Sul-Americana, já pensa assim, não, agora se eu, o Corinthians não é eterno, todo mundo passa lá, o Corinthians fica e nós passamos. De ter sua própria comissão técnica, de uma hora depois ter que sair do Corinthians, dizer, esse amor e o carinho, o respeito por tudo que o Corinthians fez, fica. Mas é assim, ah, mas depois eu posso dirigir o São Paulo, posso ir no Flamengo, posso ter minha comissão técnica e sonhar com seleção brasileira, que é, o Flávio não gosta muito disso, mas é a cereja do bolo, né, o Tite está a viver. A cereja é suportável. Ah, você não gosta de cereja? Eu não gosto de cereja, mas... Eu gosto de pizza com um banana. Não, 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 não gosto. Já caiu essa ficha, já pensa nisso, ó, eu não sou mais o Carilho, hoje eu posso, eu durante oito anos trabalhei no Corinthians, andava no shopping tranquilo, hoje eu não posso andar no shopping, hoje eu não posso ir em sertãozinho com o Nilson, que é, o Nilson, você entra na voz, que é seu conterrâneo. Se essa ficha já caiu, começa a cair. O André, no dia 22 você estava lá, né, na apresentação? Estava, estava. E ali eu falei no primeiro dia, Vapeta, não volto mais para auxiliar. Sim, isso aí. No primeiro dia, na primeira coletiva, no dia 22 de dezembro, não volto mais. Eles se surpreenderam comigo, antes da coletiva, a coletiva foi por volta das 13 horas, eu me encontrei com eles ao meio-dia, do dia 22, e quando eles falaram, Fábio, quero, sim, eles, pô, mas assim, assim, e foi assim mesmo. Pode perguntar para o Alessandro e para o Flávio e para o presidente, porque aqueles seis jogos que eu dirigi ali me fortaleceu. Aquilo ali foi uma prova, principalmente para aquilo que eu queria. Pô, será que eu estou pronto, será que eu não estou? Me sentiu preparado, né? Me senti preparado, porque foi a hora de tomar decisões, a hora de ir para campo e comandar trabalho, de preleções, de coletiva, quer dizer, opa, estou no caminho legal. Os resultados foram bons também, naquele momento, né? Então, sim, já tenho minha comissão praticamente montada, que quando eu ofendia, foi o Leandro e o Valmir Cruz, esses dois já estão comigo e pretendo que eles continuem comigo, né? Mas não volto mais para auxiliar, pode ter certeza, ainda mais agora, com tudo isso que está acontecendo. O Fábio Luiz, até aqui na época que não tinha usado computador, então, leva aí, ó, está aí na tela, ó. Setembro de 1995, eu queria te perguntar exatamente se tocou sirene. Eram as anotações que eu fazia de todos os clubes, eram as contratações do Corinthians em 1995. Aí chegou o Mário Sérgio, tal, lá, mais Zeno goleiro, Luciano lateral que veio do Taubaté, ali, 9 é o mês de setembro, 15 J, 15 Jaú, Fábio Luiz. Queria que você lembrasse quando você chegou como atleta para a lateral esquerda do Corinthians, ficaria até dezembro, né? Você acabou não jogando. Eu queria saber se, diferentemente do Valpeta, se na época tocou sirene. Como é que foram esses três meses em que você chegou ao Corinthians para não jogar? E agora, toda essa história maravilhosa que você está fazendo desde 2009, e principalmente agora, Fábio Luiz. Pô, Mauro, é uma história bem legal. Só desculpa, a questão do Mário Sérgio aqui, o que que é? Não, Mário Sérgio é o seguinte, essas eram todas as contratações do Corinthians. Ali era 23 de dezembro de 1994, quando ele chegou. Então aí já tem gente que saiu, como o próprio Mário Sérgio, né? Ah, perfeito. Aí subiu o Eduardo Amorim, que foi seu primeiro treinador, aliás, foi seu treinador, né, no Corinthians. E aí, esses que estão ali em cor de rosa eram jogadores que vieram da base. Então, André Santos, o Tupan, que era lateral direito, o Paulo César, que era meia, o Sandro, que era volante lateral, o Cris, que é o zagueiro, o Cris, e o Silva, atacante rapidinho, que não rolou também. Sim, Mauro. Eu fiz um campeonato onde foi muito bom, de 95, a gente subiu para a primeira divisão pelo 15 de Jaú. Até ali, meu nome era Fábio. Era só Fábio. E seu Pupo Gimenez, trabalhando como olheiro para o interior, me indicou para o Corinthians ser empresário, sem nada. Cheguei no Corinthians ser empresário. Olha que milagre, né? Na época não tinha, né? Então não teve esquema. Essa é a verdade. Você estava com 22 na época? 22. 22. E antes, como está acontecendo agora, o Corinthians ia participar do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores. Então foram contratados vários jogadores para 96. Para preparar para 96. Para preparar para 96. E chegaram esses jogadores aí mesmo. Luciano, lateral do Taubaté. O Leônidas, o meia que jogou no Grêmio. Isso, veio o Carlos Roberto, que jogava nas duas laterais. O César, o volante da Ponte Preta. Isso, que veio do Inter. É isso mesmo. Maisena, goleiro. É bem isso mesmo. E chegou no final do ano, o Eduardo Amorim pediu que eu continuasse. Mas o 15, com problema de dinheiro, era para ser empréstimo outra vez. Então eu voltei para a Jaú e logo na seguida fui vendido para o Sérgio Malusselli, que hoje é presidente do Londrina. E dali eu fui emprestado para o Paraná Clube. E acabei ficando em Curitiba por quatro anos. O Fabio, só para terminar, o nome mudou ali para o Fabio Luiz, porque tinha o Fabinho, atacante, campeão brasileiro em 90. E o Fabinho Fontes, meia. Exato, meia da base. Depois ele ia para o Pará e ele deu o quinto. Está preso? O Fabinho? Ah, teve problema, né? Ah, o Fabinho teve problema. É verdade. Então aí, partir dali... Virou o Fabio Luiz. E aí você assumiu o Fabio Luiz? Assumiram, né? Aí ficou o Fabio Luiz. Aliás, o Carilho, você prefere se chamar de Fabio ou de Carilho? Assim, de primeira. Carilho, já virou o Carilho. Carilho. É do Carilho, né? E na verdade, antes de eu parar de jogar, a minha ideia era... Porque meu nome é Fabio Luiz Carilho de Araújo. Era trabalhar o Araújo. Os caras falaram, Araújo não. Carilho, é Luxemburgo, é Escolar, é um nome só. O Carilho já vai bater rapidinho quem é. Então, a parte, quando eu comecei como auxiliar no Barueri, passei a trabalhar com o Fábio Carilho. Uma pergunta, antes do nosso comercial, mais um, e nós vamos... Talvez a gente consiga fazer mais dois giros de pergunta. Ô, Fábio, no ranking de motivos que as coisas estão dando bem no Corinthians, estão caminhando bem, tem um ranking lá. Quando você faz com a cabeça no travesseiro, tem um ranking. O fato de estar lá há oito anos, em que posição está no ranking? Posição, eu estou? Não entendi. Vários motivos estão levando você a ter um sucesso. Você deve ter na sua cabeça 50 motivos, não importa. Mas o fato de estar lá há oito anos na mesma casa, este motivo está em que local, em que lugar do ranking, na classificação? Em primeiro. Porque um aprendizado enorme, para mim, foi muito importante. Quando eu cheguei no Corinthians em janeiro de 2009, coloquei na minha cabeça que eu queria ficar só três anos e seguir minha vida como técnico. E só não fiz isso por não ter segurança de diretores de outros clubes. E o Corinthians começou a ficar mais aberto para mim, me valorizando cada vez mais. Eu fui ficando, depois chegou o Tite e hoje eu sei que eu fiz a escolha certa. Mas três, quatro anos recebi propostas para sair, para coisas pequenas e por pouco eu não fui. Mas pode ter certeza que em primeiro lugar. No último sábado, a equipe de esportes da Jovem Pan, que estava lá na Arena do Corinthians, assistiu o jogo e depois, quando terminou o jogo, no fim de jogo, nós estamos escolhendo nos últimos tempos o destaque em Motorola. Aquele que se destaca, aquele que é eficiente, aquele que é importante, enfim. A equipe sempre aponta um nome. E no último sábado, o nome apontado foi do professor Fábio Carilli pela equipe, tá certo, Fausto? Foi exatamente isso. É isso, André? Isso, foi eleito o destaque. Não, não, eu votei no Jô. Eu votei no Jô. Mas ele já tinha até... Eu sou sincero, porque o Jô marcou dois gols nesse jogo. Mas é algo raríssimo isso, hein? Não, não, e nada mais justo, acho que a escolha foi absolutamente perfeita. E nós deveríamos entregar, deixado nas mãos do Carilli no último sábado, aí o André achou, bom, ele já vai estar com a gente na segunda-feira, porque não, na segunda-feira ele leva esse prêmio, que é uma nova linha da Motorola, espetacular, Moto E4, com tantos recursos, bacana para o destaque Motorola. Então é muito bacana estar aqui, eu sei que existem, inclusive, alguns empecilhos quando a gente entrega um prêmio a um personagem, mas este personagem é muito importante para nós e é por isso que nós estamos entregando ao Carilli. Quero que você leve com carinho, porque foi uma votação da equipe de Esportes da Pan, que como disse o Nilson, respeita muito o seu trabalho, você está fazendo um trabalho excelente. Hoje é o melhor do Brasil. Por vários motivos, por vários motivos, entre eles por estar sendo, especialmente nas entrevistas, muito sincero, a gente nota um grande grau de sinceridade em tudo que você fala. E um outro elogio que é feito nos bastidores, e que você já sabe, mas é bom a gente falar publicamente. Pela data Nogueira, a nossa pesquisa, em função das informações que o André Ranieri nos passa, parece que desde quando você começou agora como técnico, até hoje, você não fechou um treino. Não. É isso? É parte da atividade, às vezes, os últimos 15 minutos, bola parada, mas a atividade é aberta. Você pode até assistir, só não pode filmar. Ok. Parabéns. Fora, fora... Muito obrigado. Fora a coletiva e já for na coletiva quando alguém sai, quem entra já... Sem mistério. É. Eu cortei você. É, não vejo que isso aí muda alguma coisa hoje, sério mesmo, porque a gente já conhece todo mundo, a escalação sai 45 minutos antes, se eu tiver que mexer em 45 minutos, eu ajusto alguma coisa, né? Então, só bola parada mesmo, que talvez filma algo que você vai fazer, aí fica chato, né? Mas pode assistir, só não filma, mas o restante, o CT está aberto todos os dias. Parabéns. Obrigado. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, hoje com a presença do professor Fábio Carilli, técnico do Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. É muito bom ter o Carilli aqui, nós vamos para mais uma bateria de perguntas. Eu vou passar para o André, mas antes eu quero fazer uma pergunta, porque está todo mundo pedindo aqui. Aquilo que o Renato Gaúcho disse que o Corinthians iria decair na segunda, despencar em determinado momento, incomodou até que ponto, o que você achou daquilo, se achou natural? Eu quero ouvi-lo, professor Carilli, que já falou inclusive sobre isso na última entrevista. E o Renato se retratou. E também, o Renato disse que não quis dizer nada para machucar ninguém. Mas diga, Fábio Carilli. Não incomodou em nada não. Isso foi muito pequeno, assim, perto do que a gente passou no começo do ano e a gente conseguiu passar bem por cima. Fica coisa assim que é bem legal, né, do que os técnicos pensam, né. Eu penso de jogo a jogo, ele já pensou no segundo turno, né. Para ver como que os técnicos pensam cada um de uma forma, né. Mas de jeito nenhum. Foi muito pequeno, assim, o que ele falou, perto do que a gente passou no começo do ano. Eu também achei que não foi nenhuma tragédia o que ele falou. Acho que você também achou isso. Sim, nada de... E o nosso André Ranieri, a sua pergunta, André. Carilli, quando a gente colocou nas redes sociais que você participaria do esporte em discussão, disparado, a pergunta mais feita era em relação aos jogadores da base. E como são muitos jogadores, eu gostaria que você falasse especificamente de três, né, que teoricamente estão mais próximos de maturarem e de terem oportunidades como titulares. Em relação ao Pedrinho, né, que vem entrando bastante durante as partidas, Carlinhos, esse jogador é muito perguntado, já foi relacionado uma vez, ele está participando mais dos jogos do Sub-20, mas já treina com os profissionais, e também em relação ao Mantuan. Carlinhos é o Jozinho, né. É o Jozinho, exatamente. O que você pode falar especificamente em relação a esses três jogadores? Pedrinho, de um talento imenso, pode esperar que vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, né, está passando por um processo ali, já ganhou quatro, cinco quilos aí, e tem que se acostumar com isso, até se vocês lembrarem bem no jogo contra o Botafogo, ele faz a jogada, porque ele já abafa, né, tem que acostumar com esses pesos a mais, mas vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, pode ter certeza. O Carlinhos, só vejo ele jogando na posição do Jo, né, e o Jo vem muito bem, então para começar a levar ele para o banco, para talvez nem participar, eu prefiro que ele desça para o Sub-20, para ficar com o ritmo de jogo e quando a gente precisar, que ele esteja pronto para jogar e nos ajudar. E o Mantuan passou por uma cirurgia agora recente, né, jogador que pode tanto ir muito bem na lateral direita como um segundo volante, jogador inteligente, que se adapta rápido em qualquer função que você colocar, né, e pode ter certeza que vai dar uma resposta ótima para o torcedor corintiano também. Boa. Fausto Favara. Carilho, o Corinthians tem oito pontos de diferença para o segundo, você vê o seu time tão superior aos demais? Em alguns aspectos sim, né, de saber muito bem o que faz dentro de campo, de saber jogar sem bola, de saber sofrer o que nós costumamos dizer, parecido com o que o Atlético de Madrid faz, né, de jogar sem bola. Foi isso que eu implantei no início e pegou de um jeito que a resposta dos atletas quando a gente está sem bola é impressionante, né, de ver o Jô, no Jô contra o Palmeiras tem o Jô fazendo uma cobertura do Arana, lá atrás. Então pegou de um jeito, compraram a ideia de uma forma, né, então é com muito trabalho, com um desempenho, um interesse enorme dos atletas em fazer cada vez melhor, né, em alguns aspectos sim, eu vejo a minha equipe com uma entrega maior do que as outras, né, mas tem muita coisa para acontecer, estamos caminhando bem, bem, preparação agora total para fazer um grande jogo em Florianópolis e conseguir a vitória. Nilson César. O Carilli, aliás, o Marquinhos Gabriel falou isso, que aprendeu a jogar sem bola, falou, olha, eu aprendi aqui no Corinthians a jogar sem bola. Você também, você com bola e sem bola. Todo mundo aqui joga bem sem bola. Sem bola eu dei que rola. Mas não pode nem falar isso. Porque senão alguém vai ficar assim a fazer. Você está no top 10 dos 10 piores do mundo jogando futebol, do mundo. E o Marcio Espinho ficou no top 3. É uma pergunta. É uma pergunta. Vocês estão falando tanto que eu vou esquecer a pergunta para o homem. Se alguém não fizer, a responsabilidade é de o Grêmio. Qual é a vantagem que tem o Corinthians em relação ao Grêmio, por exemplo, que eu acho que pode ser um grande adversário do Corinthians na reta final do campeonato, de estar só com o Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana, mas de verdade mesmo o Campeonato Brasileiro, e o Grêmio está correndo junto com a Libertadores. Que tipo de vantagem um clube leva em relação ao outro, nesse caso específico? Leva uma pequena vantagem, sim. Pode ter certeza que a gente queria ter continuado na Copa do Brasil. Infelizmente, ficamos para o Inter de Porto Alegre nos pênaltis. Leva uma pequena vantagem, sim. Só que os números do ano ainda não mostram isso. Se não me engano, fizemos 41 jogos no ano contra 40 do Palmeiras, por ter ficado fora das finais do Campeonato Paulista. É, estamos um jogo a mais. Ali na frente, talvez, eles vão passar, porque eles estão em três competições, e nós em duas, né? Mas levamos uma pequena vantagem, sim. Legal. Márcio Espícola, a sua pergunta. O Carilho, eu queria que você falasse sobre dois jogadores que no ano passado eram pontos de interrogação, digamos assim, né? O Cássio, que teve altos e baixos, né? E o Walter é um grande goleiro. E o jogo, todo mundo tinha uma dúvida em relação à participação dele, se ele se enquadraria ou não, se ele entraria em forma ou não. E hoje são dois jogadores que estão arrebentando, até cogitam o Cássio para a seleção brasileira, né? O Cássio eu conheço muito bem, desde a chegada dele em janeiro de 2012. Ano de 2012 maravilhoso, 13 maravilhoso, 14 não foi um ano legal para o Corinthians, 15 ele foi muito decisivo também, lembro de jogos aqui no Campeonato Brasileiro onde foi muito decisivo, e 16 foi um ano muito ruim, e ele sabe disso, né? Vampeta, não sei, já deve ter visto muito sobre isso, do cara conquistar muito num clube e se acomodar. Isso acontece meio que natural, não porque quer, né? Meio que natural. Tem gente que não conquista e já se acomoda. Então ele sabe, ele sabe muito bem que não iria começar o ano como titular, foi conversado com ele sobre isso, era para ser o Walter, se não tivesse o problema na costela, é isso, André? Sim, ele teve um problema na costela. E a gente não sabia quanto tempo o Walter ia voltar, então não poderia chegar no Cássio, Cássio vai jogando aí, quando o Walter voltar você sai, eu tinha que passar confiança para o atleta, mas na apresentação dele dia 11 de janeiro eu vi que ia ser diferente, nunca chegou tão magro como chegou no dia 11. Verdade. Está querendo o Cássio, trabalhando muito e fazendo por merecer tudo o que conquistou. E o Jô, é uma função minha, ligar para os clubes para saber, o Corinthians contratou o Jô e eu liguei em Porto Alegre, liguei em Belo Horizonte, eu me assustei. O que a gente está arrumando com o Jô? Mais um problema. Mas começou a treinar com a gente ali no mês de outubro, se eu não estiver enganado, né, André? Logo que foi anunciado, pediu para treinar e desde o primeiro dia muito positivo, né? Ele mudou, ele deve muito isso ao Caio Júnior, que foi o técnico dele no mundo árabe, tanto que até no velório do Caio ele viajou até Curitiba, fez questão, né? Mas tudo que ele aprontou foi apagado, um cara muito positivo. Vocês olham muito dentro do campo, que é o que aparece, mas o que ele está me ajudando fora, com os meninos, com os garotos, é uma coisa de impressionar. Flávio Prado Carelli, até que ponto o jogador tem liberdade de falar na sua pré-eleção e dentro do campo mudar alguma coisa que vocês indicaram e combinaram durante a palestra? Toda a liberdade, Flávio. Eu escuto todos e eu tomo a decisão, a decisão ela é minha, mas eu escuto todos. Normalmente, alguma mudança que acontece dentro de campo é o que já foi conversado antes. Analiso e volto para eles. Então tem coisas que já aconteceram e tem coisas que não dá e explico por que não dá. Mas escuto todos, comissão técnica e atletas, e eu tomo a decisão. Flávio Prado Carelli, eu vejo, a gente se conhece ali do Tatau Pé, do próprio Corinthians, já vi você no campo do Nacional, em Osasco, vendo jogos, observando jogadores, vendo treinos na divisão de base. A gente está vivendo aí um momento de indecisão, se fica o Arana, se vai, várias propostas. E eu sempre olhei. Aqui, sempre falou que era melhor que o Alberto Carlos, na nossa. E eu já vi o Maciel jogando de lateral esquerdo. Eu acho que você, não sei se você pensa, você utilizou ele de lateral esquerdo em alguns jogos, até em alguns jogos no começo do ano. E ele no começo até era um menino muito mais promissor, mas com algumas coisas erradas que andou fazendo, foi para o Cruzeiro, votou. Eu vejo nele muita qualidade e uma saída do Arana, que eu acredito que não vai ficar no Corinthians por muito tempo. De repente até complete a jornada do Campeonato Brasileiro, mas a janela de janeiro, provavelmente, como eu preciso de dinheiro. E ele é um cara que todo mundo está interessado. O Moisés está tendo oportunidade. Se você pensa, sim, em utilizar mais o Maciel. Sim, bastante. A gente vai ter que esperar um pouquinho para que ele esteja em condições de jogo, para um procedimento capilar que ele passou. Mas sim, um jogador de muito talento, que deu uma resposta muito boa, principalmente na Flórida, e contra a Caldense pela Copa do Brasil, na lateral. Uma resposta maravilhosa. E penso em usar, sim. Tem previsão para ele voltar? Mês de setembro. Começo do mês de setembro. Um tratamento capilar que pode cair no doping, né? Por isso que não vem sendo utilizado. Perfeito. Por isso que não está sendo nem relacionado nesses últimos dias. Por isso que eu nunca joguei. Já que citamos esse tratamento, meu caro Mauro Beto. O Carilli, o Corinthians tem uma coisa impressionante em termos de números, né? Entre tantos desse sistema defensivo admirável e um momento maravilhoso. Essa é uma foto à montagem, mas não é muito longe disso aí. Mas seguindo o jogo, o que de fato importa. O Corinthians é, hoje, pelos números do Futecistados, o décimo quarto em desarme. Mas tem um sistema defensivo admirável. E tem uma coisa que é muito legal. É o time que mais intercepta, né? E entre esses que desarma, o Romero é o segundo que mais desarma no Corinthians. É um dos jogadores que mais intercepta. Ou seja, ele dá a antevisão, dá o bote certo. Eu queria saber até que ponto é o treinamento, o trabalho que vocês conseguem incutir. Essa capacidade de saber sofrer. Que faz com um time que desarme pouco. É o décimo quarto. Mas que marca como nenhum outro. Aí tem o mérito também de ser o time mais disciplinado. Que menos faz... Um dos que menos fazem falta. Menos cartões recebe. Também dentro de tudo isso. E outro dado interessantíssimo. O Corinthians, mesmo com o segundo gol que tomou do Otávio de fora. Que bateu, desviou. É o time que mais... Pra você tomar um gol. O Corinthians, em média, toma um gol de 7 metros. Ou seja, além da marca penal dentro. É quase que o Cássio é fuzilado quando toma o gol. O Corinthians, na média, pra tomar um gol... Que é o diretor do Footstatus pra gente, grande ouvinte nosso. É o time que pra tomar um gol... O Cássio tem que ser fuzilado. Tem que ser cara a cara. Nenhum outro time, em média, toma um gol tão cara a cara como o Corinthians. Ou seja, tudo isso pra dizer que a bola não chega na meta do Cássio. Como é que vocês fazem isso, Carilho? Mauro, pode ter certeza que é com muito trabalho. Não tem marcação individual no meu time. Não tem. É todos por setores. Fechando linha de passe. E é claro que de jogo a jogo a gente passa... As principais... Os principais pontos do adversário. Pra que a gente consiga neutralizar com poucas faltas. E cortando linha de passe. Isso é com muito trabalho. Com as linhas ajustadas. O balanço quando a bola roda. Como é feito. Isso é indo pro campo. E trabalhar. E uma coisa que eu prezo muito, assim... Que eu já levei até pro curso da CBF. Que eu fui palestrante esse ano. É a questão do funil. Os gols acontecem ali. Então não adianta a bola estar lá na ponta. A gente sair com 3, 4 pra marcar lá e liberar aqui. O funil é na entrada da área. Na entrada na área. Na marca do pênalti ali. É 86% dos gols acontecem dali. Muito pouco. Que nem o gol do Otávio agora do Atlético de lá. De longe que desvia. É ali. Então é ali que a gente treina pra finalizar. E é ali que a gente treina pra proteger o nosso gol. Carilho. Respondendo a uma pergunta. Acho que do Flávio Prado. Ontem o Flávio Adalto. Diretor de futebol do Corinthians. Alguém perguntou. Não foi o Flávio? Foi um de nós lá. Perguntou o seguinte. Vocês pretendem renovar o contrato? Pretendem estender o compromisso do Carilho? Até quando? O ano que vem todo? O seu contrato vai até quando? Eu sou funcionário do clube, na verdade. Mas tem que... Um contrato agora, a partir desse ano, tem que ir pra CBF. Então foi feito até dia 31 de dezembro. Deste ano. Deste ano. Então a pergunta coube. Quer dizer, e como é que vai ser um contrato no próximo ano, essa coisa toda? Agora que ele está determinado como técnico. Agora ele é técnico. Não é mais esse negócio interino. É técnico. Como já foi dito aqui. E ele deu uma resposta que eu achei normal, mas eu queria ouvir a sua opinião. Que olha, agora ele é técnico. E como técnico, ele está sujeito a tudo aquilo que os técnicos enfrentam no futebol brasileiro. E fez lá, não são essas palavras, mas ficou muito claro. Vitória é que segura treinador. Embora a sua carga de elogio que você recebe atualmente de maneira justa seja enorme. Mas vitória é que vai segurar. Porque agora ele está no mesmo pacotão dos outros treinadores. Você tem essa consciência? Sim. Bastante. E sei que eu vou ter que esperar bastante para que o Corinthians tome alguma decisão. Primeiro, pelos resultados, é claro. E o Vampeta e o André, que o André já está há muito tempo acompanhando lá, né André? Um ano. A gente sabe que é um ano de eleição. Sim. Então, eu sei que o Roberto não vai fazer isso sem antes conversar com os outros candidatos. Como foi feito com o Tite e com outros profissionais. Eleição quando será? Fevereiro. Em fevereiro. Isso, a definição em março. É uma coisa ruim também, né? O período que é. Já tentaram trazer para dezembro, mas eu não sei porque conseguiu. Seria bom para todo mundo. Mas eu estou muito ciente de tudo isso. que só a vitória segura. Ainda dá tempo de mais umas três perguntinhas. Deixa eu só dar um recado. Pode falar. Só lembrando que a partir de hoje o Jornal Jovem Pan, que começa daqui a pouquinho, a partir das duas da tarde, começa às 14 horas, será transmitido pelo YouTube. A partir de hoje. Como nós estamos fazendo aqui o nosso esporte em discussão. Pelo YouTube, pelo Facebook Jovem Pan Online e também pelo site da Jovem Pan. Além da transmissão normal pela nossa AM620. Então, a partir das 14 horas, das 14 às 15 horas, o Jornal Jovem Pan com imagem, com a apresentação da nossa Denise Campos de Toledo, com a participação de toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Portanto, tem imagem, você que nos acompanha, depois você vai poder continuar com o programa com o Jornal Jovem Pan. Com a Denise e com todo o nosso timaço. Tá perfeito? Então, fala... Não, teve só um detalhe interessante no fim de jogo da Jovem Pan. É rapidinho. O presidente Roberto foi... Numa entrevista, o André estava participando e depois ele entrou ao vivo com nós aqui. Ele foi perguntando por três repórteres sobre o aumento para o Carilli. E eu perguntei para o Roberto Roberto, você já viu isso na vida? Os repórteres cobrando aumento para o treinador. Quer dizer, você tem noção do que está acontecendo com você, né? É algo extraordinário. Que é tão normal você ver os repórteres batendo, pedindo demissão, que você pedir aumento é algo estranhíssimo no futebol, né? Quando você faz uma matéria boa, você vai lá na ponte pedir aumento. Exatamente. Ele falou que qualquer matéria agora pede aumento. Eu achei interessante esse momento, porque foi engraçado. Isso posto. André, você tem direito a mais uma pergunta, que depois nós vamos encerrar o programa. E só tem direito porque você trouxe no seu helicóptero o professor Fábio Carilli. Fica, André. Carilli, outro jogador que a torcida tem um carinho enorme é o Danilo. Ele já está treinando com bola, inclusive dá para ver que a mobilidade dele melhorou bastante. Na última relação que você soltou de jogadores para a partida diante do Atlético Paranaense, já havia uma expectativa, pelo menos entre nós, jornalistas, que o Danilo pudesse ser uma novidade. Como que está a situação do Danilo? E você já sabe quando que você vai poder voltar a relacionar ele para os jogos? Está melhor a cada dia. Uma resposta muito boa. Deu nesses últimos dias. Só que até agora a gente cuidou de trabalhar com ele em espaço pequeno. Agora estamos passando ele para um espaço maior, para ele percorrer 30, 40, 50 metros de abrilha passada. A gente acelerou um pouquinho o processo. Ele acabou tendo uma lesão na panturrilha esses dias atrás. Então estamos tendo um cuidado maior. Acredito que mais uns 20 dias ele possa ser relacionado. Carilho, você sabe que nós adotamos um ranking aqui, né? Um ranking diário dos treinadores. E é claro, a gente sempre explica que essa é uma ilustração humorística, é uma charge, é uma brincadeira. E não se refere ao currículo nem o pacotão de trabalho que o cara tem ao longo de toda a vida dele. É um ranking diário, como é a vida dos técnicos. Aquele sobe e desce diariamente, dependendo dos resultados. E você continua liderando, por motivos óbvios, né? Então o ranking é este aqui. Amanhã é outro dia. Mas hoje é este. O professor Carilli disparada na frente, porque faz tempo que o Corinthians está liderando, não perde essa coisa toda. Mesmo com empate. Não há necessidade de grandes explicações. Em segundo lugar, o professor Cuca, porque ganhou algumas horas. É ranking diário. Amanhã pode ir na parrabeira. Em terceiro lugar, o professor Levir, dirigindo o Santos, que empatou. Não jogou nada o Santos, mas empatou fora de casa. Esse é um peso para você colocar o Levir em terceiro lugar. Em quarto lugar, o professor Gilson, que tomou uma cacetada lá no Silvio. É, mas foi lá, em Porto Alegre, né? Aquele negócio todo. Um pênalti roubado. Não importa, foi para o espaço. E o professor Dorival, que perdeu para Chapecoense, e o time está na zona do rebaixamento. E voltando de ônibus. E voltando de ônibus. Voltando de ônibus. E décimo oitavo lugar no rebaixamento. Está lá. Mas o professor Dorival, que os jogos já estão em quinto. E todos eles observados de perto pelo incaível prêmio professor Tite. Essa é uma ilustração que a gente brinca muito no programa, diariamente. Mandela, eu vejo que na linha ali, o Carilli está acima do Tite. É, porque... Não, está acima do Tite. Olha lá, olha lá. Está vendo ali? É nuvem diferente. A nuvem do Tite é outra nuvem. O Tite é praticamente um deus. Pelo menos até a primeira fase. É isso. Pelo menos até a primeira fase. Até o Tite brincando aqui. Eu sei disso. Esse negócio é complicado. É legal. Então, meu caro Carilli. Você percebeu? Tivemos muito prazer aqui na Jovem Pan em recebê-lo. Obrigado pela atenção. Foi bom conversar com você nesse momento tão bom que o Corinthians vive. Sob o seu comando. Então, reservei esse espaço final para você fazer a sua despedida. Eu que agradeço. E para falar a verdade, me emociona isso daí assim. Apesar de ser uma brincadeira, né? Fotografa e manda para ele. Técnicos vitoriosos aí, né? Cuca, Levir, Dorival, que já conquistou. E você está hoje participando assim. Passa um filme rápido assim na cabeça. E eu agradeço mesmo o carinho de todos vocês aí. E muito obrigado mesmo por tudo. Muito bom. Então, você sabe que agora vem aí o Jornal Jovem Pan com imagem. Da mesma maneira que você acompanha o nosso esporte em discussão, você vai acompanhar também o Jornal Jovem Pan com a Denise e com todo o time. Está sendo providenciado, inclusive, com perfume, com cheiro. E hoje, é carilho e prêmio. Mas está tão providenciando. Mauro, não dá mais. Agora quer ficar bom? Não, não dá mais. Acabou. Não está dando mesmo. Um grande abraço. Se Deus quiser, estaremos todos juntos amanhã para mais um esporte em discussão. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.